E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tô procurando algum lugar pra tomar café da manhã Que provavelmente vai ser o McDonald's Que é o lugar mais barato que tem pra você comer realmente Esquece, gente, é muito cedo O McDonald's não tá aberto Acho que eu vou no mercado ver se tá aberto, então É, 9 horas E não tenho quase nada aberto Já achei meu café da manhã no mercado Eu comprei esses sushis aqui E esses chips que parecem da Suíça mesmo, né? E, tipo, mano, foi muito caro Olha isso, 15,90 francos, meu Deus Foi muito caro Tipo, as coisas que é muito caro Então, tá bom, uma coisa mais barata você pode comer, né? Que bonita E aí 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 A gente foi Que isso, a casa dele Era, tipo, bem pequena Então não tem tanta coisa assim pra mostrar Mas Nossa, muito da hora Agora eu tô esperando É, da hora Porque o relógio vai começar a tocar, sabe? Aí É Só vai tocar meio dia Que isso, a casa dele 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 A CIDADE NO BRASIL Gente, agora eu tô aqui no Varen Park Achei assim que pronuncia, não tenho certeza Mas como vocês sabem Eu falei que o símbolo de Berna é um urso E eles tem tipo Três ursos aqui em Berna Nesse parque aqui E agora eles estão presos naquele circo ali Só que depois eles vão abrir E deixar eles soltos aqui embaixo Eles soltam eles Aí eles ficam aqui nessa parte aqui toda Tem mais parte pra lá Só que eles ficam soltos Gente, eu tô com muita vontade de pular nesse rio aqui Só que tipo, falam que se você tá sozinho É perigoso você Entrar sem saber Assim, não ser um nadador profissional É perigoso você entrar sozinho Então não vai ser dessa vez que eu vou entrar Mas eu ainda vou entrar nesse rio Meu Deus, gente Da próxima vez eu vou trazer minha boia também Nossa, que da hora Música 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 Agora que eu vi que o chão está todo escrito com vários nomes Agora eu não sei porquê Gente, eu vou colocar meu pé aqui Ah, que gelado, mano Meu pé está congelando Acho que eu vou experimentar agora esse biscoito barra bolacha, né? Tem que falar biscoito barra bolacha Que eu comprei lá no mercado Olha que bonitinho, gente, é um ursinho Eu não filmei pra vocês, mas tipo, pulou um peixe aqui do lado Eu levei um bom susto, mano Eu nem sabia o que tinha peixe Está descendo muita gente aqui agora Eu também quero entrar Só que eu não posso Porque se eu morrer, ninguém vai saber que eu morri Eu não sei se eu morrer Se inscreva no canal 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 Mas agora a gente vai lá pra Subir lá pra cima Pra um jardim A gente vai pro World's Garden E tem que pegar o bundinho Acabei de pedir um crepe Com queijo suíço e ervas E meu Deus Parece muito bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu cheguei aqui no Frozen Garden E tipo Mano, tá muito quente Sabe? Olha essa festa de verna Tá muito linda, né? Tô suando, gente Não tô aguentando nem Andar direito Porque tá muito quente Nossa, como eu queria pular Naquele rio E aí E aí E aí E aí Outra coisa, a gente sabe aquele ônibus ali Que é o transporte que tem aqui em Berna Você compra o ticket aqui, né Só que tipo, não tem nada, nada Tipo, que pegue o seu ticket E etc, sabe Se você quiser, você pega até de graça Só que se alguém te pegar, né E ver que você não tem o ticket Você tem que pagar multa Gente, acabei de chegar aqui na igreja Que eu acho que é a maior que tem em Berna Não tenho certeza Mas eu vou ver se eu consigo entrar Se é de graça, você tem que pagar E se eu tiver que pagar, tomara que seja barato Não muito caro Essas estátuas aqui parecem... Que é a Shingeki no Kyojin, sabe Não sei, mas me lembrou um pouco A gente era tipo, de graça pra entrar Ainda bem na quina é tão meio falida Mas nossa, mano, a igreja não podia filmar nem tirar foto Mas mano, a igreja era muito bonita O teto era cheio Tipo, de desenho Tudo pintado à mão, sabe E também tinha um cara Tipo, porque tinha um órgão gigante Assim, sabe, na parede Aí tipo, tinha um cara tocando E aí eu achei que tipo, era a música Que tava tocando na igreja Só que não, era o cara tocando E mano, o cara toca muito bem Aí ele terminou de tocar Aí eu não sabia se eu batia palmas Ou fazer alguma coisa Porque eu não sei se pode bater palmas na igreja, né Aí ninguém também fez nada Ninguém bateu palmas nem nada Então eu também fiquei na minha Mas nossa, o cara toca muito bem Muita coisa Você sempre vai ver em Berna Essas fontes aqui E você pode beber água delas Porque é água potável E tem em todos os lugares de Berna Então se você quiser encher sua garrafinha de água Você tem que encher ela aqui Que nem eu mostrei no vídeo da semana passada Aí é água potável Aí é só você comprar uma garrafinha Eu não sei se você tem uma garrafinha E encher ela aqui Nem precisa comprar água Ai, que beleza Se fosse assim na França, tava bom Mas hoje na França eu gastei muito dinheiro em água Meu Deus Olha, gente Eu não sei o que que é aqui Mas tipo, tem uma mini hortinha Olha, gente Eu pedi aqui Eu esqueci o nome disso Porque é o nome Alemão Então eu não sei direito Mas é tipo, salsicha Batata E um molinho ali E eu pedi chá Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Tô aqui no banheiro Porque as meninas já tão lá no quarto E tá de noite, né? São oito e meia, nove horas, sei lá E é Eu não quero acordar elas Então é isso Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau